Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, mais informações, notícias a respeito da postura do atual prefeito Renato Bravo, que infelizmente é um caos administrativo, né? Ele consegue fracassar praticamente em todas as frentes da administração pública, né? Ele não cumpre nada. A verdade é essa. Ele assinou um TAC com o Ministério Público Federal e também com o Ministério Público Estadual e que iria cumprir uma meta de demissão de cerca de 200 cargos comissionados, 2.080 funcionários indicados pela atual prefeitura-chefia do poder executivo, né? Como vem fazendo o Renato Bravo. Ele não abriu o processo licitatório para a realização da concessão de transporte público. A empresa se encontra através de um instrumento administrativo precário, né? Um TAC, que é uma vergonha, né? Realiza diversos contratos de urgência, de emergência, sem uma justificativa para tal. Mas infelizmente, por enquanto, ele está livre, leve e solto e a gente não vê os órgãos tomando uma atitude mais repreensiva, né? Seja a Câmara Municipal, que necessita ter autoridade fiscalizatória, realizar apurações, seja também outros órgãos fiscalizatórios. Dessa vez, a vítima de Renato Bravo foram o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Ele assinou um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, que iria demitir 200 cargos para diminuir o inchaço da máquina administrativa. Como é prático, não cumpriu. Fez o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal perder tempo. A verdade é essa. Existe uma previsão de multa de 40 mil reais por dia. E agora vamos ver esse embate, né? Que a cada dia a gente percebe que o governo Renato Bravo se encontra mais temerário, né? A falta de eficiência, a falta de uma administração que atenda efetivamente o interesse público, né? Então, a gente não tem dúvida que tanto o Ministério Público Estadual como o Federal vão tomar atitudes, como já tomaram no passado com a vinda da Polícia Federal em nossa cidade, combatendo os desmandos, afastando secretária de saúde, subsecretária de saúde. Eu não tenho dúvida que o oxigênio de Renato Bravo vem se tornando escasso a cada dia, né? Nuvens negras naturalmente vão pairar sob o Palácio Barão de Nova Friburgo. Nosso telefone é o 2522 9058. O nosso WhatsApp é o 999 090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.